Olá galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Física Agora Vai e a gente vai verificar com você Escola Naval Física. Galera, física, o que eu preciso mais da física na Escola Naval? O Física Agora Vai foi atrás dessa resposta para você, ok? E a partir do que a gente analisou nos últimos 10 anos de prova, a gente conseguiu fazer um levantamento legal, cara, do que mais cai. Então a gente vai preencher esse círculo aqui com o que mais cai de Física na prova da Escola Naval. É importante para você poder estudar. E a gente vai dar sequência a esses vídeos, ou seja, a gente vai ajudar você a mandar super bem nessa prova, organizando algumas aulas de resolução de problemas que já querem na Escola Naval, de acordo com o resultado que a gente tirar daqui hoje, beleza? Então já dá o like aí e compartilha esse vídeo se você conhece alguém que vai prestar essa prova. E vamos nessa, galera! Gente, na Escola Naval, assim como em qualquer prova prova de Física, o assunto que mais cai, o assunto mais relevante nessas provas é o assunto de mecânica, certo? Na Escola Naval ela não é diferente das outras escolas. Então vamos fazer a nossa colagem aí, ok? A Escola Naval Mecânica equivale a 50% da nossa prova, cara! Ou seja, se você vai se preparar para a Escola Naval e vai estudar Física, metade do seu tempo de estudo de Física tem que estar relacionado a conteúdos de mecânica. Professor, quais são os conteúdos de mecânica que eu preciso analisar? Cara, mecânica está dividido em cinemática, né? Dá uma olhada em cinemática, que é importante, a relação dos movimentos, ok? Então a gente tem aí dentro de cinemática, só para você ter uma ideia, a gente vai ter aí movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme, queda livre, lançamento oblíquo, lançamento horizontal, lançamento vertical, certo? A gente vai ter aí uma série de elementos. A partir daí, você pode estudar também um pouco dentro de mecânica, a parte de força e energia, que é relacionada às leis de Newton, certo? E também relacionada aí à ideia de energias, estudos de Joules, certo? Sobre energia. Então, são temas extremamente importantes aí para você. Energia mecânica, conservação da energia mecânica, trabalho, força, força, massa vezes aceleração, a lei da inércia, a lei da dinâmica, as leis físicas são importantes, ok? Então eu daria muita ênfase a esses elementos. Cinemática, força, energia. Um outro ponto importante, cara, certo? Que tem muito a ver aí com o que você vai estudar dentro de mecânica, é a parte de quantidade de movimento, tá? Vou abreviar aqui. Quantidade de movimento, mas também relacionado a quê? A gente também pode pegar isso aqui falando de impulso, certo? Então são duas características importantes, como falar das colisões aí dos movimentos, certo? Então dê uma olhada. E como a gente está falando de escola naval, obviamente, dentro de mecânica, a gente vai ter que falar de um outro elemento importante, que é a hidrostática. Então eu coloco aqui do lado, ó. Hidrostática, ok? Que é a relação dos fluidos, né? Você está falando de escola naval, você está falando de aí entrar na marinha brasileira, é importante você conhecer aí um pouco de hidrostática para você mandar super bem. Então, gente, você tem que dar ênfase a esses elementos aqui para você fazer a sua prova e mandar super bem, certo? Mas, professor, e além de mecânica, o que que cai? Mano, tem mais, né? Porque o nosso círculo não está completo. Então, além de mecânica, vou colocar aqui a segunda parte, que ela equivale a praticamente 20% da prova, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos 20% da prova que é a parte de elétrica, cara. Ah, elétrica cai pra caramba nessa prova também. E se você vai estudar elétrica nessa prova, você precisa observar outros elementos importantes. Então, vamos marcar aqui elétrica, ok? O que que você precisa conhecer? A parte de eletrostática, né? Que é a parte de quantidade de carga, certo? Vamos abreviar aqui. Eletrostática, que é a parte de quantidade de carga dos elementos e tal. E também a parte de eletrodinâmica, consumo elétrico, né? De circuitos. Que aí a gente vai falar de corrente, vai falar de tensão elétrica, vai falar aí das leis de ondas, resistores elétricos. Então, são elementos chaves aí pra você mandar super bem também na prova, se você focar nesses elementos de elétrica. Cara, eu tô falando pra você aqui de 50% da prova e aqui mais 20% da prova. Então, meu querido, você tem aí em mãos, só com esses dois tópicos aqui, 70% da sua prova. Quando você vai pensar em estudar, você precisa pensar no tempo que você tem pra esse estudo. Então, o seu tempo tem que estar de acordo com aquilo que vai cair, certo? Então, se eu sei que 70% da prova remete a esses elementos, eu vou focar nesses elementos aqui. Tranquilo? Vamos pro nosso próximo tópico, cara, que nosso próximo tópico também é importante. Cai aí uma quantidade bacana, certo? E aí a gente começa a fechar uma prova bem legal. O nosso terceiro elemento mais importante pra essa prova é termologia. Então, se você vai prestar essa prova, termologia é importante. Professor, o que de termologia? Cara, quantidade de calor, certo? Quantidade de calor. Mano, termodinâmica, transformações térmicas, né? De máquinas a vapor, termodinâmica, que conta aí toda a história dos transportes hidroviários, né? Então, se a gente focar pelo menos nesses dois elementos, a gente já tem aí uma possibilidade maior de mandar bem na prova. Claro que você tem que manjar dentro de termologia das nossas famosas escalas termométricas, né? As escalas termométricas são importantes nesse tipo de elemento, ok? Então, se você focar nesses conteúdos, cara, ó, sucesso total. Porque aqui a gente tem mais algo em torno de 12% da prova. Então, cara, 50%, 70%, 82% da sua prova já estaria aí completa. Mas, professor, tem mais alguma coisa que cai nessa prova? Tem sim, senhor, né? A gente tem um espaço vazio ali e eu vou colocar os dois elementos que mais aparecem, porque aí os outros ficam mais, né? Uma questão ou outra que acaba caindo. Mas esse daqui cai, meu, ó, ondulatória. Ondulatória é importante, as relações das ondas, né? A propagação de energia sem propagar matéria, quando a gente fala de movimentos aquáticos, principalmente, né? Das ondas e da produção energética aí através de ondas, é importante. E, cara, magnetismo também aparece, certo? Com uma certa frequência. Então, gente, basicamente, se eu pudesse falar pra você quais são os elementos que mais surgem numa prova, se você for prestar, a Escola Naval são esses elementos, certo? Dentro dessa parte aqui que não surgiu, a Escola Naval cobrou aí em alguns momentos, alguns tópicos importantes de física moderna, mas aí um conhecimento que eles já esperavam que você tinha por conhecer o cotidiano. Então, física moderna é importante, certo? O que mais, professor? Dentro desse contexto aqui, eles cobraram também uma parte relacionada, ok? A astronomia, então é importante, né? Mas com menos ênfase, você conhecer um pouquinho de astronomia. E algumas questões aí, que a gente chama de questões relacionadas ao nosso cotidiano, que são sobre atualidades na física, né? As aplicações atuais dentro de física. Se você manjar isso aqui também, você consegue fazer a prova. Então, galerinha, se você conseguir compreender todos esses conceitos, você fará uma boa prova, certo? O que a gente vai trazer aqui pra você? Dentro das próximas semanas, focando as próximas provas aí da nossa Escola Naval, nós vamos trabalhar com você o quê? Dentro desse mesmo esquema, certo? A gente vai trabalhar exercícios anteriores, ou seja, focar dentro do que eles cobraram e como eles cobraram. E a partir daí, a gente consegue uma gama de um estudo bacana pra você, certo? Então, a gente vai trazer pra você, cara, dentro de mecânica, que é 50%, a gente vai trazer 20 questões de mecânica, certo? Dentro de elétrica, que equivale a 20%, a gente vai trazer 12 questões de elétrica, beleza? A gente não vai manter a mesma proporção, mas a gente vai dar ênfase nesses elementos, ok? Oito questões, a gente vai trabalhar de termologia. A gente vai trabalhar dentro de magnetismo e ondulatória, quatro questões cada uma, ok? De magnetismo e ondulatória, certo? E, gente, pra finalizar, a gente vai também trabalhar com você o quê? A gente vai trabalhar aí duas questões de temas, né? Difícil que é moderno, astronomia e atualidades, temas transversais, certo? Então, se a gente observar aqui, a gente tem, num total, 38, 40 questões, cara. A gente vai trazer pra você uma gama de 40 questões relacionadas à escola naval, preparando você pra melhor prova da sua vida. Então, compartilha isso com quem você conhece, que vai prestar escola naval e vem com a gente. A gente vai estudar tudo isso daqui, beleza? Terão vídeos com uma, duas, três questões e aí a gente vai trabalhando todo esse contexto até a gente somar essas 40 questões junto com você, beleza? Vem com a gente, galera. Vem ser sucesso. Boas provas, bons estudos e te vejo nos próximos vídeos. Valeu e tchau!